E aí DJ Yuri Martins Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bom de andar pesadão, os cria já vem de tempão É hora da gente chegar, pra ficar pra comprar vários fuzil Depois torrar o cuzão do link, acabar com os três com o todinho Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração A nova tem mais que lutar Nós tem que agir com atenção O bonde anda pesadão Os criados já vêm de tempão É hora da gente chegar Traficar pra comprar vários fuzil Depois torrar o cuzão do lim Acabar com os trescos todinhos Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração A gente abre o coração Legenda Adriana Zanotto